Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley e Ivete Sangalo manda real pra João Gomes sobre o uso de bebidas alcoólicas e o cantor Desabafa. Também vou mostrar pra vocês um ato de humildade do cantor Júnior Viana e Nathson Ferinha fez algo surpreendente. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo Nathson Ferinha. O que acontece rapaziada? Uma cena do cantor vem chamando muita atenção nas redes sociais que recentemente ele acabou levando uma fancadeirante para cima do palco e cantando juntamente com ela. Eu achei esse ato dele muito nobre, velho. Ele está de parabéns aí por sua atitude. Pois é rapaziada, Nathson Ferinha tem um coração gigantesco e eu gostei demais disso que ele fez aí por essa fancadeirante. É assim que um artista tem que tratar os seus fãs. Antes de me odiar o conteúdo envolvendo Ivete Sangalo e João Gomes eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você. Você já adquiriu a cota da nossa ação digital? Não? Pois é. Com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais. E pra isso acontecer é muito simples. Aqui na descrição você vai achar este link aqui. Nesse link você clica. Você vai ser direcionado pra esta pasta. Chegando nesta pasta você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone, repete o seu número de telefone, clica aqui no li e concordo e clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo aos 5 mil reais. Pois é rapaziada, só lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição. E com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais e o sorteio ocorrerá pela federal. Pois é rapaziada, e a notícia envolvendo João Gomes e Ivete Sangalo é que Ivete acabou conselhando João Gomes parar de beber bebidas alcoólicas exageradamente durante a semana. E só no fim de semana com sua esposa. E João Gomes foi lá e aceitou super bem esse conselho de Ivete Sangalo. Eu achei isso muito top, porque no meio artístico, com a correria, o cara acaba que fica meio depressivo e acaba gerando muita bebida. E isso lá na frente pode fazer muito mal. Deixa eu dizer um negócio a tu. Diga. Eu estou há um mês sem beber já, tá bom? Ô meu amor, eu lhe agradeço demais, porque um talento como esse não pode deixar de lado. Ela brigou com eu, cara, para não beber. Não, eu não briguei com você. Eu disse a ele, João, você está com 21 anos, uma carreira tão promissora. Mas você está certa. Eu estou comendo água toda hora, não, porra. Deixa um dia lá no final de semana para tomar um negócio, com a mulher dele, para comemorar. Agora, tu comer água toda hora, não. Aí o copo não aguenta. E um talento como você, a gente quer para a vida toda, fazendo sucesso o tempo todo. Aí eu falei para ele, porque na minha vida profissional, João, eu tive todas as ofertas que você possa imaginar, todas, de todas as ordens. Eu fiz as minhas escolhas e não me arrependo de ter feito essas escolhas. Hoje eu sou uma mulher completamente segura da minha vida, do meu corpo, da minha cabeça. E a minha energia, que é inconfundível, graças a Deus. Eu agradeço essas escolhas. Então, tudo que a gente aprende de bom, a gente tem que passar para as pessoas que a gente ama. E eu te amo muito. Tá bom. Oi, eu te amo, tá bom? Eu te amo também. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, João Gomes desabafando sobre o conselho que Vete Sangalo deu para ele e que ele ficou aí cerca de um mês, no caso, sem ingerir bebidas alcoólicas. Cara, isso é muito top e só mostra que João Gomes também é um cara muito obediente em receber esse conselho de Vete Sangalo. E Vete Sangalo, ela tem propriedade para falar isso para qualquer artista. Afinal, ela é uma das maiores cantoras do nosso país e tem uma experiência gigantesca. Eu espero que esse conselho que Vete Sangalo deu para João Gomes e com essa exibição aí para o público, outros cantores que andam bebendo muito nos palcos aí tomem por conselho também porque bebida é bom, mas tudo no seu limite. Eu mesmo bebo, mas no meu limite, né, velho? E a outra notícia que eu falei para vocês anteriormente é envolvendo o Júnior Viano. O que acontece? Em um de seus últimos shows, tinha um rapaz vendendo algodão doce. Júnior Viano foi lá, comprou tudo e saiu distribuindo para as pessoas que estavam em sua apresentação. Júnior Viano foi lá, comprou tudo. o primeiro lugar ele tem quessar, ele vai aí, segura ele. Quando você está gostando? Vai estar fazendo? Ou Originally, o copo, o copo. Aqui é meu copo aí, meu copo, no copo, no copo aí, ó. Ass월iu essas palavras, rapazou, rapazou? Vai na mão, vai na mão. Ele era da fubeira verteu, não que se importou, mas não era da fubeira. Era da fubeira. Ela que tinha acusado, quando lhe era da fubeira. Mas descréia o segundoансa. Quando o homem falava, Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, mais um ato de humildade de Júnior Viana, ele está de parabéns aí mais uma vez. Afinal, Júnior Viana, como vocês acompanham o nosso perfil, ele é um dos artistas mais humildes da música nordestina. Lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição e com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por você não ser até aqui, espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Obrigado.